Levanto uma aleluia Na presença do inimigo Levanto uma aleluia Mais alto que os ruidos Levanto uma aleluia Canções são armas para mim Levanto uma aleluia Aleluia O céu vem guerra por mim Na tempestade eu vou cantar Alguém mais alto Meu fogo girar Nas cintas a fé se levantará A morte é vencida Levanto uma aleluia A morte é vencida A morte é vencida Levanto uma aleluia O reino O reino não tem mais poder Levanto uma aleluia Levanto uma aleluia Levanto uma aleluia O reino não tem mais poder O reino não tem mais poder Cante mais alto 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 A morte é vencida, o rei me destra Na tempestade eu vou cantar Em alto e mais alto o meu corpo girar Mas se mais a fé se levantará A morte é vencida, o rei me destra Levanto, aleluia 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 Legenda Adriana Zanotto